E aqui está André Valadão para este show aqui em Giparaná. André, o que você esperava além do show, esse ato profético entregando o estádio de Rondônia ao Senhor Jesus? Maravilhosa essa atitude bíblica, profética e transformadora mesmo. Eu creio que foi um ato realmente inspirado por Deus e que vai marcar para sempre a história do Estado. Como você falou, segunda-feira, milhares de pessoas aqui nesse dia. É um marco para a glória de Deus. Para você foi uma surpresa, além do show, claro que você já está acostumado. Surpresa, surpresa, totalmente. Ok, bom show. Obrigado.